E aí E aí E aí Vocês ajudam a trazer, minhas lindas? Isso! De ônibus, por favor! Venham! Aqui, queridas! Isso! Estão fazendo nada! Isso! Vão! Devagarzinho! Vão, meu amor! Isso! Vão! Sem cara feia! Quem não tá presente? Entra! Isso! Você vem pelas escadas! Não, você vem pelas escadas! Deixa! Deixa aí! Bora! 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 Deixa as maletas E vem pelas escadas! Palhaçada! Diogo, vou tomar o seu presente! Não, eu vou! Passe! Vai pelas escadas! Diogo, uma verdade seja dita! Esse apartamento do Dudu... Ela merece! Ralou com a vida inteira! Só baixa! Não parece ser baixa! É só elogiar! Girafona! Cê tá difícil pra você! Imagina pra esse sabonete, viu? Meu amor! Tchau! Tchau!